Música A iguana virou atração entre os frequentadores da Praça Panteon, no centro da cidade. Popularmente na região, esse animal é chamado de camaleão. O bicho chamou a atenção de adultos e principalmente das crianças. O que você acha? É bonito? Demais! Sente medo não dele de repente te atacar? Eu já senti medo, mas superei. Agora eu estou chocada quando estou vendo isso, porque o tamanho dele é muito grande. O meu quintal até que tem, só que é pequeno, mas esse aí está muito grande. Esta professora vem à praça quase todos os dias. Ainda não tinha visto o animal tão de perto. Resolveu tirar fotos e registrar o momento. Incrível, né? Lindo, né? Muito bonito. O camuflado ali a gente quase não percebe. De nada, aí me chamou a atenção, né? Tirei foto, fiz tudo que adorei, achei legal. De acordo com um dos vigilantes da Praça Panteon, há pelo menos três iguanas como estas praticamente morando no local. Os animais se abrigam na copa das árvores e provavelmente descem em busca de água. Eu acredito que seja água. Porque alimento está sempre no topo das árvores. A água ele desce para beber embaixo. Levamos as imagens da iguana para o professor Flávio, da Universidade Estadual do Maranhão, em Caxias. Ele já realizou pesquisas sobre esses lagartos. Normalmente as iguanas vivem próximas da água, né? Elas fazem os ninhos, as fêmeas cavam o ninho no chão, exposto de areia, né? Ou no barranco com terra. E normalmente quando abaixa a água do rio e fica exposta aquela faixa de areia, elas fazem o ninho. São animais que nadam muito bem. Então elas estão concentradas normalmente próximo da água. O professor alertou que a praça não é o melhor lugar para as iguanas. Na praça eu acho difícil. Até mesmo porque sempre tem gente mexendo na jardinagem, né? Eu acho pouco provável. Pode ser até que elas botem os ovos ali. Mas o ideal seria transportar esses animais até próximo do rio.